Ou ainda vai haver esse rodízio, como o Renato falou, colocando o Kaique como titular, às vezes dando oportunidade para você. O que te passaram em relação a isso? Não, nenhuma coisa. Ninguém assina um contrato para ser titular, nenhuma coisa. Eu estou trabalhando, o Renato vê quem está melhor na semana, quem está para jogar. Acho que estamos com dúvidas, estamos em dívida, não sei se é dúvida, dívida, desculpe. Com a gente, com o clube, estamos a trabalhar o goleiro para melhorar. Sabemos que temos que melhorar muito, mas estamos nesse processo. Obviamente que jogar, como dije recién, que haja um jogador titular é muito importante para que jogue, porque isso vai dar confiança a ele e, bom, trabalharemos. Não só está Kaique, também está Gabriel, que, como dije, quando chegue aqui falei para ele. E disse algo muito certo, que ele foi goleiro com que equipa saiu segundo. Não é fácil, nós, brasileiros, sair segundo. É um grande goleiro, uma grande pessoa, um grande companheiro. Assim que estamos os três compitindo e crescendo para ser melhor. Você vem da Europa, Marquezinho. Te assusta, depois de tanto tempo jogando fora da América do Sul, você retornar e, numa primeira rodada de campeonato brasileiro, você já encarar tantos erros graves de arbitragem? Não, não sei, não. Eu tento não pensar nisso, tento trabalhar. Eu sei que venho de um futebol muito competitivo, que todos os jogos são difíceis. E, bom, eu estou muito emocionado com a chegada do Gremio. Tenho muita vontade de fazer as coisas bem. Eu sei que estou a dever com a gente, com o clube, com toda a gente que acreditou em mim, quando eu liguei aqui. Mas, trabalhando, é que se pode rever isso e, bom, trabalharemos para seguir crescendo. Isso já começa, né? Então, há muito por dentro, muitas coisas positivas e muitas coisas para trabalhar e melhorar. Marqueiro, tem uma... a imprensa sabe como é que é. Eles comeram isso com outros goleiros do Gremio. Agora estão se criando uma teoria, que eu sou contra, de que o Marquesinho aceita muito no lado esquerdo. Que teria mais dificuldades no lado esquerdo. Tem alguma... algum sentido? É ridículo. Você viu onde entrou nos goles hoje? Sim. Para reclamar aquele monte de Santa Cruz lá. O que? Tirando aquele do Santa Cruz, o cara acertou um apetado. Mas, esse foi um bom golaço, cara. Mas, esse foi um muito bom golaço. Então, tem que ver onde entra a bola. E, depois, se entra no meio... O pior é que o cruzamento sai mal ou que a bola rebote, passe por embaixo do meu corpo. Isso, sim, é um erro de goleiro. Depois, é defendível. Aí, gol é defendível. Eu assumo a responsabilidade do golo do Alário do Inter. Mas, depois, eu provo outro golo hoje. Os dois golos entraram aí no canto. E você vai não dizer que foi um erro meu. Isso, não tenho dúvida nenhuma. Mas, pronto. Tudo serve para trabalhar, para melhorar. E, isso é assim. Eu aceito as críticas. Eu sempre digo as críticas construtivas. E fechar a cabeça e trabalhar. É isso. Não há mais que isso. Eu estou em dúvida como é em deuda com a gente aqui do Grêmio, com os aficionados. E, só isso. Com a família de um que está acompanhando sempre. E, bom, trataremos de rever isso para que todos estemos contentos com o meu trabalho. E essa derrota do Grêmio aqui na estreia do Campeonato Brasileiro e também as duas derrotas na Libertadores da América, deixa mais ainda o elenco pressionado? É um equipe grande. Tem a obrigação de ganhar sempre. E, bom, isto, como eu disse, isto recién começa. Temos que trabalhar, melhorar, crescer. Crescer com estas erros, com estas derrotas. E, pronto, tem que voltar à página e pensar no próximo jogo com Paranaense. Ganhar o jogo em casa com os agentes. E isso continua, continua. É uma equipe grande. Tenho a obrigação de ganhar. Eu supe, no primeiro momento, quando assumi a responsabilidade de ir para aqui, que era uma oportunidade muito boa para mim. E, bom, toca trabalhar, como eu disse, e melhorar para ganhar o próximo jogo. Obrigada.